mil inscritos ainda hoje, eu quero chegar a 110 mil inscritos, levanta os braços o árbitro, final de jogo na Vila Belmiro, Santos 3, 2 de Furt, 1, 1 de Cazares, Inter de Limeira 2, 2 do Quirino, o Santos vence o jogo na Vila Belmiro e confirma a segunda colocação do Campeonato Paulista, agora o Santos chega aos 25 pontos, o Santos chega aos 25 pontos na classificação geral do Campeonato Paulista, é o vice-líder, com a vitória o Santos é o vice-líder do Campeonato Paulista, eu quero subir o hino, eu quero subir o hino do Peixe na Vila mais famosa do mundo, Santos de virada, Santos de virada, de virada é mais gostoso, Santos de virada é mais gostoso, Santos 3, Inter de Limeira 2, Giovani Afonso, vitória importante do Santos, se não foi na técnica, foi na raça, meu caro Giovani Afonso. Uma vitória para coroar uma primeira fase surpreendente e muito boa do Santos Futebol Clube, com a vitória de hoje contra a Inter de Limeira, o Santos soma 8 vitórias em 12 jogos na fase de grupos do Campeonato Paulista, muito mais do que fez em 2021, 22 e 2023. Hoje um jogo que o Santos teve muitos problemas, principalmente defensivos, teve ali muitos buracos, deixou a Inter de Limeira nas duas oportunidades que teve, fazer os seus gols, porém na segunda etapa, com o Pedrinho crescendo muito de produção, Otero pondo o jogo no bolso e Julio Furt, sendo o centroavante que a gente esperava, o Santos conseguiu chegar à virada e conseguiu sair com os 3 pontos. Cazares recebeu um presentão, ali após um passe do Matheus Galdezani, deixou ele cara a cara com o goleirão da Inter de Limeira e o Cazares, que estava sumidinho no jogo, fez ali o gol da vitória do Santos. Que jogo, que campanha fez o Santos nessa primeira fase, agora é rumo quarta de final, o Santos chega muito forte rumo ao título paulista, Marcão. Vitória importante, vitória maiúscula do Santos Futebol Clube, 3x2. De virada é muito mais gostoso, de virada é muito mais gostoso. Daqui a pouquinho eu quero saber os números da partida, os números da vitória do Peixe, Elias Cabrini Russo. Haja coração, Elias. O time brigou até o final, não foi uma vitória maravilhosa tecnicamente, mas não podemos reclamar que faltou garra, hein, Elias Russo. 3x2 Peixe, o Santos crava a segunda colocação do Campeonato Paulista, Elias. É, Marcão, não faltou garra, não faltou vontade, né, faltou um pouco mais de técnica, e um pouco mais de perseverança no primeiro tempo ali, acho que o time estava um pouco disperso, Nonato muito mal no jogo, mas realmente o segundo tempo, acho que uma conversa no vestiário ali no intervalo, o cara ele conseguiu acertar a marcação, o Cazares, que não fez um primeiro tempo tão bom assim, voltou jogando demais no segundo tempo, o, desculpa, o Otero, né, o Cazares também melhorou muito na segunda etapa, um jogador que eu imaginei que não fosse conseguir jogar os dois tempos, mas realmente no segundo tempo do Santos que dá pra aplaudir, principalmente a coragem do Carilli hoje de colocar esses meninos da base aí, que a gente tanto pedia, né, Marcão? É verdade, o Santos vence aqui na Vila Belmiro, Giovani, vitória importante do Santos, né, Giovani, vitória importante. Eu acho que o segundo tempo do Santos merece aplauso, sim, porque o Santos pega uma Inter de Limeira ali muito fechada, Inter de Limeira que tá no grupo do Corinthians e eliminou inclusive o Corinthians naquele grupo, é uma vitória que deve ser valorizada porque o Santos jogou com muitos desfalques aqui hoje, não jogou com Pituca, não teve Schmidt, não teve Aderlan, não teve Guilherme, é uma vitória que eu acho que deve ser valorizada sim e que partidaça do Otero, hein, Giovani, acabou com o jogo, hein? Ah, Marcão, acabou com o jogo e disparado a melhor atuação do Otero com a camisa do Santos. Como você trouxe, era o time aí misto do Santos, né, sem muitos titulares, que são titulares e devem ser titulares nas fases de mata-mata, porém mesmo assim, Marcão, ofensivamente o Santos foi bem durante o jogo inteiro e defensivamente foi muito mal na primeira etapa e consertou isso no segundo tempo. Então acho que essa foi a chave da vitória, o Carilli ter arrumado essa defesa no segundo tempo que deu liberdade e segurança do ataque do Santos brilhar. Então uma partida muito boa, cheia de problemas, eu repito, mas para lavar a alma e chegar com muita moral na fase de mata-mata. Repito, o Santos em 12 jogos venceu 8, algo inimaginável se a gente olhar os anos anteriores e também o começo dessa temporada, Marcão. Sem dúvida, sem dúvida, o Giovani já vai trazer os números da partida, Giovani, os números da partida, o Santos vence a Inter de Limeira por 3x2, 3x2 de virada, 3x2 de virada, deixa eu mandar um grande abraço para o Júnior, que mandou o superchat aqui, boa noite Varandeiros, olha como esse time é leve com a molecada, Marcão, Elias e Giovani, o que o Otero joga é brincadeira, eu pagaria 300 mil de salário fácil, vai com calma, vai com calma com o nosso Otero, vai com calma, mas jogou muito o Otero, os números do jogo, nessa vitória por 3x2, 2 do Furt, 1 do Cazares e o Quirino fez 2 para o time da Inter de Limeira, Giovani. Vamos lá, Marcão, números dessa partida, posse de bola, o Santos teve 58% de posse de bola contra 42% da equipe da Inter de Limeira, em assertividade em passes, o Santos acertou 87% dos passes contra 80% da Inter de Limeira. Finalizações, o Santos finalizou 22 vezes contra 15% da equipe da Inter de Limeira, no gol, o Santos chutou 12 vezes no gol de Max Wallef contra a Inter de Limeira, finalizando 4 vezes no gol do João Paulo, Marcão. Outro número que eu quero destacar é escanteios, o Santos bateu 7 escanteios no jogo contra 3 da equipe visitante, Marcão. Ah, tá aí, tá aí os números do jogo. Elias, os testes hoje que nós tivemos na partida, quem agradou, quem não agradou, meu caro Elias Cabrini Russo, nós tivemos, o Giovani já vai descer lá para os vestiários, nós tivemos Nonato no meio campo, agradou ou não, Elias? Rapidinho. Não. Não agradou? De jeito nenhum, Marcão. Casares na meia, Elias Russo. No segundo tempo agradou, Marcão. Pedrinho do lado esquerdo. No segundo tempo melhorou também, gostei do segundo tempo dele. Furte como centroavante. Ah, esse tem que ser titular, Marcão. JP Sherman entrando no segundo tempo. É, teve pouco trabalho ali, mas acho que pode crescer ainda mais, mas eu gostei da entrada dele também. Tivemos também Wesley Patati, que entortou o zagueirão no final. Ah, esse agradou demais, Marcão, essa é alegria. É bom de bola? Esse é bom de bola. É por isso que você fez aquela tatuagem, Elias Russo? É. É por isso que você fez isso aqui? É isso, Marcão. Se você quer sorrir, vem com patati, é isso? Exato. Essa eu aceito, Marcão, mas aquela anterior lá, pelo amor de Deus, aquela não dava, essa deu para sorrir. Ai, 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 ai. Olha o Elias Russo. E o Jair na zaga, gostou ou não? Marcão, vou dar um crédito para ele, não entrou muito bem, errou no comecinho da partida ali, mas é um cara que ele sabe que tem qualidade, vai crescer bastante no campeonato, Marcão. É, tá aí, tá aí o Elias Cabrini Russo. É a galera curtindo aqui o Varanda Futebol Debate. Giovani já está descendo lá para os vestiários, onde nós teremos, claro, a entrevista coletiva do treinador Fábio Carilli. Onde nós teremos a entrevista do treinador Fábio Carilli, para a galera curtindo aqui o Varanda Futebol Debate. Agora, Elias, a verdade dos fatos é que foi um jogo que não teve nada de jogo amistoso, né, Elias? Realmente, muita correria e o segundo tempo foi numa intensidade muito alta, hein? É verdade, Marcão, a gente sabia que não seria um jogo fácil, né? Não é à toa que a Inter de Limeira está classificada aí no grupo dela, o grupo dos mais difíceis, né, conseguiu a segunda colocação aí. É um time muito bem organizado, é como a gente falou, né? É um time que marcou bastante no primeiro tempo, teve poucas oportunidades, mas chegou três vezes, fez dois gols. Então, é um time muito bem montado pelo Júnior Rocha, um time bastante aguerrido, muito, que marca muito forte ali e tem uns atacantes de velocidade, como é o caso desse Quirino também, que deu um trabalho danado para a Zaga do Santos hoje, Marcão. Por isso que a vitória tem que ser valorizada, porque não pegou um time bobo, não. É verdade, ninguém acertou o palpite, hein, do time do Varanda, quem passou mais perto, Elias Russo? Foi eu, foi você e o Alexandre Santástico, hein? Ah, se não fosse o João Paulo, hein? Ih, mamãe! Bem lembrado, Marcão, se não fosse. O João Paulo, eu vou falar uma coisa, vai no gol, eu vou falar, é só emoção, hein, Elias Russo? É só procurando borboleta, Marcão, a bola. É só pegando borboleta o nosso goleirão, hein? Impressionante, hein? Ah, o Alberto Gabriel tá falando furte neles, o Bruno Gabriel, o Eduardo Bet, ligado no Varanda Futebol Debate, o Sérgio Deká, que coisa, hein? É, é, a verdade é o seguinte, meu amigo, o Santos tem que ter bons atacantes para fazer gols, porque lá atrás é, é, é um problema, hein? Lá atrás, a gente fala isso há muito tempo, no tom de brincadeira, mas ou o Santos toma providências, Elias? Tô falando aqui com o João Paulo, mas precisa ter um goleiro melhor, não dá, é, é bateu, levou, é goleiro liquidificador.